Música 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 Essa classificação, gente, está lá dizendo, é história. A gente está fazendo história. É quando a gente fecha a mão aqui, é difícil tirar alguma coisa quando a gente fecha a mão. Imagine todo mundo aqui se fechando por essa classificação. É muito difícil. Está na nossa casa. Olha que oportunidade. Ano passado já era a nossa casa na casa do cara, já era mais difícil. Deus dá uma oportunidade assim. Perdemos uma oportunidade de classificar, mas Deus dá muito mais numa quarta-feira bonita como essa e com pessoas especiais como vocês. Faça o melhor de vocês. O final do jogo, o resultado, o homem lá de cima já preparou. Joga com alegria e joga com certeza que vocês vão fazer o melhor de vocês. Bora. Vamos lá? Bora. Música Se inscreva. 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 do Gilvan, subiu tranquilo de cabeça e cortou, a bola voltou pelo meio, Daí, GOOOOOOOL do ABC! Perdeu, Marcinho Daí experimentou, espalma o goleiro, voltou o chute do Varley, defendeu Wellington de novo, autorizado, partiu Marcinho, bateu, defesa! Partiu para a cobrança, o camisa 8, Janderson para a bola, pé direito, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Prova de tuco! Boca, Marcinho! Obede, coca, torta, bola! Dubai! Obede, o賽, o aeroporto e o campeão torta, o campeão torta, o campeão torta, o campeão torta, o campeão torta! Opa, pq, aaaah! Pq! Fico! 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 É grande, aqui é grande Bora lá pra vena, é grande Porra Manager Vai no disadvantaged Vai nas mãos Vem! Vai nas mãos Vai no end Clay Vamos departments A gente ó, fechamento, jogou pra caralho hoje, jogou pra caralho hoje, vamos se fechar cada vez mais E domingo é guerra, irmão, é guerra Vamos na oração? Bora, bora Venha a nós, Senhor do céu, santificado seja o nosso nome Venha a nós o nosso filho, seja feita a nossa vontade Assim na terra como o céu, o bom nosso cada dia não é o seu Senhor Perdoado na sua ofensa, assim como o nosso perdão da quem te ofendia Não deixeis ter a invitação, alho ar o mal, mém Alho vai a recheio, graças de Deus, Deus do céu, o 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 céu Pelito ao fundo do nosso, bem Jesus Santa Maria, meus filhos, hogar pra casamento Agora, bora no nosso salão Bora, bora A gente começa, pedindo pra você fazer uma análise, né, desse jogo que foi o jogo que a gente viu, a BC perdeu com as chances de até ter um placar meio maior e não passar por esse sufoco das penalidades que eram para todo mundo. A gente viu um Botafogo com bastante dificuldade, para a BC bem mais à vontade, você viu assim, dessa forma, qual o análise dessa disputa da Copacabra? Olha, foi o décimo terceiro jogo, né, décimo terceiro jogo isso, e seis ou sete deles a gente construiu em doze jogos, em doze jogos a gente saiu na frente do placar, a única exceção foi o jogo do CRB, todos os jogos a gente teve segunda bola para fazer o 2x0, né. Hoje não foi um jogo tão claro de ter a segunda bola, uma chance clara para fazer o 2x0, até pela dramaticidade, pela importância, pelo significado do adversário, de uma camisa pesada, mas foi um jogo controlado. Nós tivemos, no primeiro tempo, uma chance de gol dupla do Botafogo, num erro de saída de jogada nossa, né, que o Wellington fez duas grandes defesas. O restante do jogo foi sob controle, né, é natural, baixar linha, o Real Madrid faz isso, o Atlético de Madrid faz isso, o Barcelona faz isso, faz com qualidade, né, e nós também fizemos com qualidade. A gente teve esse controle defensivo. Tivemos, né, o desfalto de um atleta importante, a equipe não sentiu, imprimimos um futebol forte de início, para fazer o gol, fez o gol, continuou na primeira etapa tendo a posse de bola, falta ainda a gente rodar mais essa bola no campo ofensivo, né, para desgastar mais o adversário, para poder criar mais chances de gol. Agora, eu preciso falar do resultado final, né, foi uma bola parada, no escanteio, no limite do tempo, que o goleiro veio para a área e automaticamente que a nossa marcação acabou faltando alguém, pela necessidade de ter mais um dentro, faltou, e foi um pecado, um pecado muito grande, porque até então a gente controlou bem as jogadas, as bolas paradas, né, felizmente a gente teve a capacidade, nos pênaltis, né, de conseguir a classificação, mas o merecimento foi total da nossa equipe de ter conseguido a classificação com a vitória.